Não, é porque é um preto, que várias pessoas estão fazendo e ninguém tá cobrando nada de ninguém. Aí só tá vindo cobrar de mim, é porque eu sou preto. Mas não se preocupe não, que eu vou continuar ajudando as pessoas de puro, grato e sincero coração, valeu? Se quiser nota fiscal, eu tenho aqui, tá bom? Só me pedindo zap ou me chama lá no privado que eu te dou a nota fiscal correndo. Obrigado, meu diretor. Olha, eu vou... Eu não aguento mais esse mimimi. Ah, é porque eu sou preto? Ah, é porque é racismo? Meu querido, vamos lá. Primeiro, as pessoas não estão querendo nota fiscal. As pessoas estão querendo prestação de contas do dinheiro que lhe foi dado. Do dinheiro que lhe foi doado para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Tá bem? Eu vou falar bem assim pra ver se você capta. E pra você também que, né, que não entende o que tá acontecendo aqui, eu vou te explicar. Então as pessoas querem uma prestação de conta. Olha, entrou tanto a partir, ó, tá vendo aqui, ó, do dia que eu comecei a pedir a doação até o dia que se encerrou a doação, que foi essa semana. Entrou tanto. Entrou um milhão. Olha, eu gastei 990 mil reais. É isso que o povo quer, meu querido. É a prestação de conta do dinheiro que lhe foi dado. E do dinheiro que foi dado a outras pessoas. Foram poucas que, como você, deram as suas contas pessoais. E os poucos que deram suas contas pessoais, muito poucas, deixaram essa conta em aberto. Pra todo mundo ver quanto que tinha. E quanto que foi gasto. Né, que foram algumas celebridades aí que fizeram esse tipo de coisa. E para, meu brother, com esse negócio, com esse mimimi de porque eu sou preto, porque é racismo. Brother, ninguém aguenta mais, sinceramente, você com esse mimimi chato, insuportável. Entendeu?